Olá, sou Gerson Faria e hoje no programa Arte e Cultura nos trilhos da CPTM iremos falar de filmes publicitários com a participação de grandes esportistas mundialmente conhecidos. Mais uma vez, a famosa Estação da Luz foi cenário para uma produção, desta vez um comercial para uma faculdade em 2007. O ator principal desse filme foi Bernardinho, ex-jogador e grande técnico da seleção brasileira de vôlei. E Bernardinho tem um currículo repleto de títulos, incluindo a almejada medalha de ouro olímpica. Eu sei que você vai chegar lá. Pensando bem, eu vou fazer a minha inscrição é agora. Essa é minha garota. Em 2002, uma marca de refrigerante fez uma série de comerciais utilizando jogadores mundialmente conhecidos. E aqui no Brasil foram gravados dois comerciais com o ex-jogador lateral esquerdo de nossa seleção, Roberto Carlos. Um deles foi gravado aqui na Estação da Moca. No terreno ao lado, utilizando de fundo uma fábrica desativada. E o outro foi na Estação Berrine. Aqui na Estação Berrine, o jogador dá um autógrafo para um menino asiático, que faz uma ligação com a Copa do Mundo de 2002, que estava próxima. Aqui também, na Estação Berrine, foi gravado um comercial de plano de saúde com o rei do futebol, Pelé. Eu e a minha família somos associados da Golden Cross. E aqui, nesta passarela, a cena que foi gravada com o rei Pelé, estava simulando um aeroporto, onde ele era recepcionado por uma multidão de pessoas e dava autógrafo. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Arte e Cultura nos trilhos da CPTM. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!